Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Teu dever de verão DT, decoração DT, decoração DT, decoração DT, decoração Na barriga e com outra filha pra criar No galango, no galango da frentinha Tô plantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mas na força tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar No galango, no galango da frentinha Tô plantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Mas na força tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem magalenha, rojão Traz a senha, pucurão ET, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol, meu dever de verão Vem magalenha, rojão Traz a senha, pucurão ET, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol, meu dever de verão E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti